E a âmbito comemoração do Loro Internacional Balabaric Feto, Neve Mono e a Loro Sanlorecenida, fulano de outubro. Pleno Internacional e Timor-Leste, sexta semana, promove o Balabaric Feto, honaram Viviana Maria Carlota das Neves, assumi cargo do Embaixador de Austrália e Timor-Leste, durante horas-hát, hanessam papel feto, ida, saí liderança, rodeo a la parte e acertouro Iwein. Eu assumi cargo da Embaixadora de Austrália e horas-hát. Primeiro, eu vou ao Embaixador de Austrália, a Embaixadora, a companhia do Arsia, a direita, a Rau, e depois eu vou ao Embaixadora de Austrália, e depois eu vou ao Embaixador de Austrália e a Comunidade de Austrália. Depois, eu vou ao Embaixador de Austrália, para que se venha a Hareliu, a Lian, a Lian Jovenson. Depois, eu vou ao Embaixador de Austrália e a Inxibar de Austrália. Eu vou ao Embaixador de Austrália, e vou ao Embaixador de Austrália. Eu vou ao Embaixador de Austrália e a Rau. Nós vamos ao Embaixador de Austrália. Eu me sinto orgulho e no contente de ter essa oportunidade. A oportunidade é que nós termos mais tempo de vida. E nós temos que aprender a oportunidade de fazer o futuro. Nós temos que aprender a oportunidade. Nós temos que aprender a oportunidade de vida. Nosso futuro, nós temos que aprender a oportunidade de vida. Então, a oportunidade é a oportunidade de continuar a estudar e continuar a estudar. Também, o que eu estou fazendo é que é fácil. Então, a mensagem da minha colega, da minha filha, eu preciso que a oportunidade da minha vida, A gente tem que ser um bom cidadão, seja um novo herói para a nossa nação. Então, seja um cidadão, seja um bom cidadão, seja um herói para a nossa nação. Então, a gente precisa estudar uma casa, estudar uma casa, mas não é que a gente lidera o mundo. Viviana das Neves sente-se contente também em São Labaric Feto, Ida e Timor-Leste, pela oportunidade de assumir cargo Ida e a Neve importante na nação heredita ali. Durante a hora certa de assumir cargo da embaixadora Austrália e Timor-Leste, Viviana das Neves considera que a gente tem um momento oportuno Ida e a Neve importante na nação, incluindo a Nourinho Mosse, Ida e Malofeto, Ida e Timor-Leste, a Tuprani tem liderança Ida e a Dia que é o futuro, onde serve a família, a sociedade e a igreja na nação. a Nourinho Mosse, Ida e Timor-Leste, O que é isso?